E aí galera, hoje um dia especial, espetáculo aéreo de Bagotville, um dos maiores espetáculos do Quebec, se não for o maior. Então bora conferir aí as máquinas, que são dois dias e vai ter muito material no canal. Bora lá! Bom galera, tem muito vento, não liguem, mas aqui por exemplo vocês podem ver os aviões que fazem o serviço de resgate aqui na região, são aviões de apoio. Aqui tem o F-18 especialmente preparado para o espetáculo, com uma pintura na cauda, bem bonito. E as cadeirinhas que a galera vai curtir o show aéreo daqui, né? E lá em esquerda são os F-35, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas vamos rodar primeiro. É isso aí galera, aqui começam as raridades, aviões de guerra de antigamente. Veja que curioso, antigamente você tinha bombas que você lançava de dentro do cockpit, ou simplesmente essa metralhadora aqui, que ia depender muito da mira do piloto do que qualquer outra coisa. E isso aqui é um motor rotativo, tá? Ele é um motor do tipo estrela, também conhecido. Tem outras raridades aqui, isso aqui tudo voa, viu? Chegaram voando aqui em Bagotville durante a semana. São dois dias de espetáculo, sendo que no período da manhã, das 7h30 às 11h, eles ficam parados aqui. São aviões de exposição. E daí depois, alguns aviões decolam para fazer demonstração. Realmente, incrível a organização deles. Tem shuttle de... tem transfer, né? De ônibus. De vários pontos da cidade para cá, gratuito. E eu prefiro ir vindo de ônibus, mas dá para vir de carro também. Eles estão dando preferência de carro para quem tem alguma dificuldade de mobilidade. E a galera está bem consciente com relação a isso e está colaborando bastante. Olha que lindo esse vermelhinho aqui. Esse aqui é um CT-133 Red Knight. Realmente incrível. Vamos ver os helicópteros. Aí galera, esses aqui são os helicópteros da guarda costeira canadense. Eles têm uma base aqui, uma base de operação. Existem duas bases onde operam os caças F-18, que é os caças da Força Aérea Real Canadense. Uma em Alberta e outra é aqui em Baguatbib. Então quando houver a compra dos F-35, que está muito bochicho com relação a isso, né? Não tenho certeza. Esses caças vão vir para cá. Esse aqui, ó. Helicóptero de resgate da guarda costeira. É realmente lindo. Daqui a pouco eu vou entrar em um deles aí para mostrar para vocês. É muito grande. É impressionante o tamanho do helicóptero. Muito, muito legal conhecer essas máquinas. Uma experiência única. Aqui daí temos, por exemplo, tanques, veículos terrestres de guerra. Aqui um helicóptero de guerra. Olha o tamanho do rotor de cauda. Cara, é enorme esse aqui. Muito, muito, muito lindo. Isso aqui deve gerar um ruído de pacete, cara. Daqui a pouco eu pego essa fila para entrar aí. Blindadão da MEC. Apoio a operações de solo. Um Cougar. Isso aqui é um veículo terrestre que apoia a infantaria. Aqui eles têm também um esquema de roupas, né? Como é que funciona um traje de operação. Esse aqui é o técnico, o traje de técnico. Os veículos. Infantaria, provavelmente. Muito, muito lindo. Coiote, C-16. Ó, esse tanque aqui, por exemplo, ele tem a metralhadora ali em cima operada por controle remoto. Olha lá. O cara tá mexendo lá dentro e tá mexendo ali fora. Deve ter visão noturna, deve ter tudo. Realmente lindo. Vamos chegar aqui devagarzinho. Uma coisa linda pra caramba. CF-188, também conhecido como F-18. A Força Aérea Real Canadense. Esse aqui foi um dos melhores aviões já fabricados no mundo. Hoje ele tá bem defasado, digamos assim. Perceba que o traje de pouso dele é muito reforçado, que é pra pousar em porta-aviões. O pouso dele é diferente, ele é bem mais grosso, bem mais robusto. Esse avião aqui, um pouquinho da história dele. Ele surgiu em... Começou a compra aqui pelo Canadá em 82. E só foi concluído a entrega dos aviões em torno de 85, 86, 1986. Ele ajudou em várias missões da OTAN. Foram 1.300 saídas dele, partidas que eles chamam de incursões. Com mais de 200 alvos abatidos e nenhum abatimento de aeronave. É realmente incrível a performance dele. A capacidade de carga dele é absurda. Aqui tem uma réplica do início. Realmente bonito.